Você tem liberdade pra ir em todo canto da casa, tá? Esse foi o pessoal correto, vamos ver. Mano, você entendeu? É isso? Querendo ou não, ele não sabia que ele tinha liberdade pra tudo. Por isso que ele tava só aqui embaixo. É então, é isso, ele precisa de liberdade, tá ligado? Querendo ou não é o trampo do cara. Ai, caraca! Tá ali no quarto. Brincadeirinha. Será que ele quer brincar até lá? Não sei, mano. Mano, ele quer conhecer. A gente chamou ele aqui pra isso, tá ligado? Não, Pepe, aí chapou, Pepe, aí chapou, aí chapou, aí chapou, aí chapou. Ele vai ficar muito bravo. Não, aí chapou. Não, aí chapou, aí chapou. Zou não. Ô, cara da Pepe. Deixa um Pepe aqui. Pepe, vem cá. Ou, às vezes o cara... Às vezes o cara não gosta disso, mano. Entendeu? O cara tá dando susto em nós porque a gente contratou o cara pra isso. Mas aí você vai bater na bunda do cara na zoeira. Não gosta, mano. Aí, agora tá em choque, mano. Agora cedilou, né? Tá em choque, né? Pepe é o Pepe da cometa agora. Cara, ele tá fazendo carinho não aqui. Ele tá fazendo carinho não aqui. É, que lindo! Ai, que lindo! Cuidado, 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 cuidado. Puta merda, mano! Ô, Pepe, ele vai te zoar? Ele vai zoar o Pepe, viu? Já tô avisando. Ele vai querer vir de moda de Pepe. Ô, ele não fez nada comigo. Ele só ficou tipo... Mano, ele tá fazendo trampo dele. Só que o Pepe bateu na bunda dele. É, ele provocou. Você provocou? Calma aí. Você quer fazer o quê? Tá me divertindo. Tá bem. Bora, 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 bora. O que foi isso? Vai zoar a casa. Será que ele tá... Será que ele... Não pode zoar a casa. É ele que a gente moscou. A gente contratou sem... Sem entender. Sem ler a descrição do negócio. Não, não li, amiga. Mano, o problema é que vou morar. Porque a gente tá tão de jeito. Mano, eu acho que ele tá com esse sacolo. Cuidado, Maria. Cuidado, é. Vamos... Vamos... Nos mantemos. Hã? A cozinha. Mas o barulho veio daqui, não veio? Por aqui, por você. Por você, amigo. O pessoal vai pra lá. Será que ele tá aqui? O único lugar agora eu não fumo. Não, ele vai na cama elástica. É verdade. Ah, ele tem a cama elástica. É verdade. Mas dá um maior medo de ele estar no meio do mato. Tá aí? Tomou um susto. Ali, ó. Olha ele ali, ó. Ele ali, ele ali. Nossa senhora. Vamos ver se ele vai num lugar mais fácil. Gui, ele tá com medo. Você acha que ele tá com medo? Não tá com medo. Eu acho que ele tá puxando. Acho que ele tá puxando a gente pros lugares. Pra ir atrás dele. Será que é pra ir lá? Eu não vou não. Alguém quer ir? Ih, ele tá tentando entrar. Mas tá trancado lá. Ai, tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado o espaço dele, né? Abre, abre. Então, pode ir. Entra aqui. Você quer conhecer aqui, pô? Pode ir. Deixa ele. Se ele quiser ele vai. Tá tocando você. E quem tá ali, ó. Tô suave aqui, meu amigo. Ih, ó. Ele tá segurando. Eu acho que ele tá segurando a mão dele mesmo. Será que ele tá escondido? Não sei o que ele tá fazendo, véi. Vem cá, vem cá. Não sei. Olha lá, ele se escondeu ali atrás, achando que a gente não tá vendo ele. Ele é bobão. Ele é grande. Ele é bobo alegre. Ai, caramba. É, eu tô começando a ficar um pouco com medo. Sim. Ó. Ele tá pedindo pra gente olhar. Ele tá pedindo pra gente olhar? Olhar pra onde? Não tem. Não, mas não tem nada. Ah, ele vai entrar, ele vai entrar. Quase bateu a cabeça. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que ele não... Será que ele apontou pra gente ir pra lá? Não, ele apontou pra lá pra gente olhar. Na hora que a gente olhou, ele foi lá dentro. Deixa ele, eu não sei o que ele quer fazer. Acho que ele tem vergonha. Não sei. Vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar todo mundo. Vamos entrar todo mundo. Vamos entrar. Entra, calma. Calma. Ó lá. Ele tá lá atrás. Pode ser. Eu vou apagar aqui. Peraí. Segura aqui, Henrique. Vamos entrar. Ai meu Deus. Caraca. Não tive a ideia de novo. Ou, ou, vocês não tem ideia o tão terror que tá esse bagulho agora na filmagem. A gente... Quando a gente... Ele é bom pra gente olhar pra lá. Quando a gente olha, ele se ocorreu pra entrar. Ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Todo o espaço que a gente tá, ele quer sair. Ele não quer ficar livre. Ele não quer ficar livre. Mas o problema... O problema é... Mas ele não quer ficar livre. A gente tem que ir lá, mano. Ele sabe. Tá bom, mas ele tá... Aonde a gente chega, ele sai. Mas esse é o jogo. Ele quer fazer isso. Ele quer zoar. Ele pode fazer o que ele quiser. Tá, ele encostou no Pepe. Ele encostou no Henrique. Mas o Pepe bateu na bunda dele, mano. Tá bom, mas ele encostou no Henrique mesmo. Ah, mas o Henrique fez carinho, mano. Mas ele não fez nada. Eu acho que o Henrique falasse assim, não quero. Ele não ia fazer isso. É, eu fiquei aqui. Eu não duvido, João. Eu não conheço essa pessoa. Maria, cadê a Maria? Fica aqui, Maria. Fica aqui, Maria. Ó, então vamos lá. Porque a gente não sabe quem é que tá ligatado, gente. Então vamos sempre acompanhar onde ele tá. Por mais que... Senão não vai adiantar de nada nós ser chamados, entendeu? É, vamos ficar. Mas agora a gente sabe onde ele tá. Pra andar vocês na frente. Mano, tá uma tarde já. Vai, pelo amor de Deus. Olha isso, Lu. Achei a palma. Essa era a intenção. Eles só continuam muito doentinhos, entendeu? Sim, sim. Aqui aonde? Aqui não tá, não. Não tá. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Eu falei, velho? Tá. Eu falei. Calma. Vamos tentar interagir com eles. Ele tá indo embora. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Vai, galera, vai, vai. Ele vai pra porta. Então vai, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Tem de repente, vamos por aqui. Vai por aqui, vamos por aqui. Mano, eu tô muito medo. Ele tá ali, ele tá ali na porta. Cadê ele? Cadê ele? Passou? Não, ele passou aqui. Cê não viu? Ele ficou assim. Ai, que fofo. Eu vi pro outro lado. Quer começar? Vamos brincar, sei lá, de alguma coisa. Ele que empurrou. Pega a peça, confonde e fora. Cuidando. Será que ele tá querendo brincar de esconde com a gente? Eu acho. Ah, eu que não vamos esconder não, viu? Eu que não vamos esconder não, sozinho. Ele gostou do Henrique. Ele gostou do Henrique. Ele gostou do Henrique. Não, não, não. Henrique, o que quer fazer? O que que ele fez? O que que ele fez? Eu não vi. O que que ele fez? Eu não vi. Ai, cara, eu quase fui. Sai daí, Henrique. Sai de perto, sai de perto. Não fica perto não. Não, não, gente. Você gostou do nosso amigo Henrique? O que que? Você pode falar alguma coisa com a gente? Pô, agora... Eu tava suave, agora eu não vou chegar perto dele, não. Meu Deus. Ok. O que que ele quer fazer? Meu Deus do céu. Sai daí, Pepe, sai daí, Pepe. Sai daí, Pepe. Sai daí, Pepe. Ele vai gravar na fila. Sai daí, Maria. Maria, sai daí. Pega ela, pega ela, solta ela. Nossa, eu deixei a câmera no zoom sem querer. Eu acho que ele não tem a noção do que ele quer fazer também, sabia? Mano, ele veio pra causar. Ele não sabia que ia ter em várias pessoas. Ele puxou seu braço de verdade? Meu dedo, meu dedo foi embora. Ele sumiu de novo. Ele tá pegando meu braço bem forte também, assim. Mas eu acho que ele tá sem noção do que ele quer fazer. Ele não tem noção. Mano, ele também não sabia. E a gente não explicou. Ó, do mesmo jeito que a gente não sabe o que ele vai fazer. Ele não sabia que a gente já tá em várias pessoas gravando. Cê entendeu? Ele tá improvisando. Não, não toque. Não precisa tocar. A gente não é uma pessoa normal que ele vai na casa. Pois é. A gente tá gravando vídeo. É, tá ligado? Às vezes o cara é chamado pra festa de Halloween. Alguma coisa. E a gente veio pra gravar um vídeo, mano. Ele não sabe. Então, da mesma jeito que a gente tá surpreso, ele também. Na hora que ele chegou, a gente gravando. A gente com a casa toda com a luz apagada. Ai! Ai, quem acendeu as duas? Apaga, apaga. Foi você que acendeu? Eu fui eu, esbarri cara, mano. Cê é louco, Henrique, mano. Tomei mais susto com a luz acendendo. Vem. Vai, vai, vai. Quase bateu a cara na câmera, Henrique. Vamo lá, vamo lá todo mundo. Vamo por aqui, vamo por aqui. Vai, vai, vai. Vai na frente. Vem geral, vem geral, vem geral. Mano, esse banheirinho também dá muito medo, né? Muito. Vai, vai. Só vai, só vai. Vai, rapidão. Vai, vai. Vai, vai. Quase aí, mano. Nossa, eu preparei por aí, tá? Ele não tá aqui, não. Vamos pra aqui? Quero que a gente não sabe aqui. Mano, vamo procurar, vamo procurar. Tá vendo? Vamo deixar o cara perdido aí. Vamos procurar, é, vamos procurar, vamos procurar, vamos procurar. Meu Deus do céu! Cadê ele? Apareceu aqui. Meu Deus, eu tô quase em bosta. Vem, vamos lá na sala, vamos lá. Cuidado, Maria, cuidado, Maria, cuidado, ele tá aqui, mãe, e você? Eu sei que você quer comigo, eu ou ele? Sai assim. Você, Maria. Dá a mão pra ver, dá a mão pra ver. Calma, calma, calma. Dá a mão, dá a mão, Pepe. Ele não quer a mão do Pepe. Ele quer a mão do Maria, ó. Será que ele tá bravo com o Pepe de verdade? Dá a mão pra ele. Meu Deus! Meu Deus! Puxa! Ele puxou forte? Ele puxou mesmo. Não, mas se não quer a minha, ele não quer só... Ele não quer a mão pra na boca dele, ó. Dá essa mão, Maria, dá essa mão. Mano, não dá, não dá, vai que ele puxa mesmo. Vamos por dentro, vamos por dentro, vamos, vamos, vamos. Mas não dá a mão, não dá a mão. Se ele tá puxando forte, mano, não era pra ele fazer isso. Ele puxou forte a sua, Pepe? Muito. Se liga. Ele puxou a sua também? Olha isso. Tá vermelho. Entra, 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 só vai. Ele tá aqui. Ele sai da minha. Ele tá aqui ainda. Será? Achei. Cadê ele? Aqui, aqui, aqui. Meu Deus. Não, até desculpa. Ele passou por ali. Ele foi pra ali. Vamos passar pra lá? Vamos passar pra lá? Vai, vai, vai. Ele não vai passar pra gente. Maria, sai de perto dele. Maria. Deixa a gente passar, por favor. Deixa a Maria na frente pra ver se ele vai. Não, mas ele não vai pegar ela. Deixa a gente passar. Ele tá com medo de alguém, tá? Se eu vou perto dele, ele sai. Se eu vou perto dele, ele sai. Se alguém gosta, ele vai. Ele pegou o skate. Ele pegou o skate. Agora tem uma arma na mão, da hora? Ele tá com medo do Pepe, ele tá com medo. Ai! Ô Pepe, Pepe, ele tá com medo de você. Ele não quer ficar perto do Pepe, ele saiu correndo. Ele tá com medo do Pepe. Toda hora que o Pepe aparece, ele sai fora. Talvez ele não queira, talvez ele não queira contato com o Pepe. É, porque o Pepe zoou ele. É, mas a Maria e o Henrique que demonstraram... Tipo, tá de boa? Tá na brincadeira? Ele tem mais abertura pra fazer com o que ele quiser. Só que eu acho que ele não... Só que eu acho que ele não tá sabendo lidar. Mano, ele aparece do nada, mano. Ai, não tem! Na minha cara, na minha cara! Ele apareceu na minha cara! Deixa, deixa, Pepe, deixa, deixa. Vem geral, vem geral. Vem logo, vem, Maria. Deixa eu ficar mais atrás pra ver se ele vai. Vai, vai, só vai, Camila, só vai. Vem ver no ar. Cadê ele? Vamos deixar o Henrique e a Maria na frente pra ver se ele fica? Não. Ai! Caramba! Nossa, mano, só que já tá complicado já, gente. Ele tá... Vai vocês dois, vai vocês dois. Vai vocês dois Henrique, vai você, vai você e a Maria. Peraí, 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 peraí. Não! Sai. Sai perto. Dá a mão pra ele Henrique, dá a mão. Você quer o quê? Dá a mão pra ele, pra ver se ele faz alguma coisa. Ah, ele vai... Ah! Vem aqui. O quê? Ele tá fugindo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele te pegou? Ele pegou. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele pegou. Eu não sei, eu não sei. Não, ele pegou o Pepe. Vamos liberar, vamos liberar. Mano, Henrique, tem um bagulho muito estranho no seu rosto. Vira aqui. O que é isso? Parece que tem um arranhão, mano. Será não? De verdade. Fê, você que contratou. Fala que na hora que ele quiser ir embora, pode ir embora. Fala que na hora que você quiser ir embora, pode ir embora. Tá liberado. Mano, a gente contratou o cara pra vir pra cá sem tempo, sem nada. Aí ele falou... Tipo assim, não foi com ele que nós falou. Nós falou com o dono da empresa. Mas... Não tem uma coisa que você manda embora? Não sei. Só fala isso. Fala, Fê, fala, Fê, fala. Ô palhaço, é o seguinte, foi eu que contratei você. Se você quiser ir embora, pode ir embora. Tá? Mas onde ele tá? Acho que já deu, já. Pode ir embora, já, se quiser. Pode ir embora. Pode ir embora. Vai embora. Olha ele ali. Cadê você? Ai! Se você quiser ir embora, pode ir, tá? Deixa a mofada. Devolva? Ele vai jogar, ele vai deixar, ele vai deixar. Ele não vai deixar. Ele tá indo embora, será que já? Eu não sei. Vê lá, vai lá, vai lá. Ai! Meu Deus do céu, cara! Dá pra dizer, t就到 aqui. Olha aí, vamos lá, Бля! Comissão do céu, Tchau. Passa друзo. Obrigado.